E olha que o universo das cozinhas tem o presente que sua mãe gosta, não é verdade? Muito. Porque a mãe gosta de uma cozinha bonita, a mãe gosta dos detalhes. Como da cozinha Taiga, toda a Skinny, que tá saindo quanto? Sete pagamentos de R$ 6,99. Completa com pinha e tudo. Eu volto porque tem mais.